Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipes que nos acompanham, funcionários, assessores. Senhor presidente, diante dos fatos ocorridos esta semana, quando em reunião do diretório do PMDB, o PMDB anunciou que irá disputar as eleições de 2016 com candidatura própria, eu tenho sido procurada por vários políticos, pela imprensa, me questionando qual será a postura do PMDB na Câmara de Vereadores após esta decisão do PMDB. Eu preciso esclarecer e, com certeza, encaminhar como será o comportamento do vereador Hideraldo e desta vereadora na Câmara de Vereadores, e dizer que não será diferente daquele comportamento que adotamos até hoje. Eu sempre defendo que vereador tem que ter posição, independente do lado que está, nós temos as mesmas atribuições, ou seja, a função de todos os vereadores legislar, fiscalizar os atos do Executivo e representar a população é inerente a todos os vereadores. E eu sempre adotei essa postura, mesmo na legislatura passada, quando eu era atida como vereadora de oposição, aprovei 99% de todos os projetos. E não vou me furtar de fazer questionamentos, como tenho feito até o momento, a todos os projetos que nós entendermos que venham à casa e que precisam ser questionados, irei questioná-los, e aqueles projetos que nós entendemos que são de interesse da coletividade, tanto o vereador Hideraldo como esta vereadora, vai dar ampla guarida e aprovar os projetos com celeridade, assim que eles aportarem a esta casa. Então nós queremos dizer que o vereador Hideraldo e eu temos compromisso com este projeto até 31 de dezembro de 2016, porque nós elegemos este projeto e fizemos parte desta administração. E nós temos, sim, o compromisso de fazer com que este projeto, que nós participemos com o compromisso de terminar este projeto em dezembro de 2016. Portanto, não considero que o PMDB tenha sido intruso ou oportunista, não nos sentimos nem intrusos e nem oportunistas, nos sentimos comprometidos com este projeto até dezembro de 2016. E é natural que todos os partidos em ano eleitoral queiram lançar os seus candidatos, mas a nossa postura será sempre com coerência, com decência, fazendo com que o nosso município cresça dentro daquilo que está sob a nossa responsabilidade. Nós iremos atuar sempre com muito zelo, com muita ética, com muita coerência. Quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, para desejar felicidade e sucesso a todos os jornalistas. Hoje é o Dia do Jornalista. Nós temos na Câmara Profissionais do Jornalismo, extensivo a todos os jornalistas, cumprimentando os profissionais da Câmara, queremos estender os cumprimentos a todos os jornalistas de Jaraguá do Sul, da região, do Brasil, e rogar a Deus para que tenham sempre a luz suficiente para levar a verdade quando a informação lhe chega, que esta verdade seja levada como ela é a população. Então, parabéns a todos vocês. Muito obrigada.